Bom pessoal, já é dito que como houve uma baixa na importação, o cenário não está exatamente fácil. Principalmente para quem está tentando importar iPhone e os telefones da Xiaomi. Xiaomi, Redmi, Poco, aí esses smartphones eles estão meio complicados. Aí a gente tem algumas opções na importação, a gente já falou em alguns vídeos para você. E aí você pode questionar, mas será que realmente essas opções elas são viáveis? E nesse vídeo aqui a gente vai bater um papo sobre isso. Se realmente são viáveis ou se a importação ela meio que subiu no telhado. Ficou curioso? Se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, o que que acontece? A gente ainda está vendo aí algumas taxas grandes aí. Recentemente o Becker tomou uma taxa grande, quem acompanha o Bitec. Algum tempo atrás o Gesiel, agora o último foi o Ronde. E aí são caras grandes que aparecem taxas, fora as taxas que você vê no grupo, várias pessoas sendo taxadas. E aí você se pergunta, realmente é o fim da importação? Complicou? Porque aí a gente está falando em cada um desses casos taxas de milhares de reais. No caso do Becker, uma importação por DHL, eu já descarto por aí. No caso do Ronde, do Ronde não, do Gesiel, eu meio que descarto porque era uma importação de um item, digamos assim, bem específico, quase um item de colecionador, é um item que chama realmente muita atenção. Era difícil que aquele item não tivesse uma taxa, sabe? E aí provavelmente o vendedor mandou um valor muito abaixo, então meio que dá uma complicada. No caso do Ronde, aí esse aí talvez o vendedor tenha tido uma inabilidade na hora de fazer a declaração. Mas vamos lá. Na descrição aqui, a gente tem um vídeo que mostra para você como você identificar em cada loja. Tem três vídeos, dá uma olhada nos três. Mas tem um específico que ensina você como identificar qual a taxa que as pessoas têm tomado nos últimos tempos naquelas lojas. E aí sem ficar diz que me diz, que fulano disse, beltrano disse, eu vi no grupo. Aí você consegue olhar e aí você olha quanto você quiser, se você quiser olhar setembro inteiro, se você quiser olhar agosto inteiro. Só que é importante que você se atente que você olhe as taxas mais recentes. Não adianta nada você entrar, a hora que você entra, aparece as taxas de julho, você olhar e falar assim, ah, tá bonito. E aí você não se atenta porque a taxa que tá te mostrando é a de julho. Você tem que olhar as taxas recentes. Mas vamos lá. É possível você ver alguns padrões. Algumas lojas que são mais taxadas, as lojas de iPhone realmente já subiram no telhado. Tá muito difícil importar iPhone da AliExpress dos Estados Unidos. Tá muito complicado. Se você tá esperando uma chance pra isso, talvez seja no 11 do 11. Quando vai ter uma movimentação maior, talvez os seus itens passem nessa época. Outra dica. Marcas que normalmente não fazem parte do trâmite normal. E aí alguém vai falar, ah, mas você sempre fala que o Honda Plus não é taxado e o Honda levou uma taxa de 7 mil reais. Bom, quem assistiu o vídeo dele percebeu que faltou informação no envio dele. Então assim, provavelmente o vendedor, sabe, na hora de preencher o formulário lá, faltou alguma coisinha, ou faltou valor, ou tentou colocar um valor muito baixo. Sabe aquela história das declarações abaixo de 50 dólares? Que a gente tá cansado de falar aqui. A gente ainda tá vendo canais falando, ah, declara 42 dólares. E aí o que acontece é exatamente isso aí. Então assim, tem que colocar o nome da loja, é obrigatório colocar o nome da loja. Tem que colocar pra quem vai, é obrigatório, senão não tem como chegar. E tem que colocar o valor. Ainda que normalmente eles não coloquem esse valor, já tem alguns valores estimados que a gente sabe que tipo, mais ou menos eles sabem. E assim, se você colocar, por exemplo, 50 dólares, entra na AliExpress agora e faz um exercício. Veja se você acha algum smartphone de 50 dólares. Provavelmente a resposta vai ser não. E se você achar vai ser um daqueles mini, alguma coisa, e aí basta você olhar pra caixa de um daqueles e olhar pra caixa que você tá mandando. E aí você já sabe a sua resposta, porque pode ser que alguém comente, ah, eu achei. Então tipo assim, olha pra um, a caixa de um, olha pra caixa de outro. Fica fácil de você entender o que eu tô falando. Então assim, tem alguns valores mínimos que você sabe. Quem acompanha a live aqui sabe os valores que normalmente passam, que a gente já fala, já dá uma ideia do que passa, do que não passa. E você tem que se atentar a esse tipo de coisa. Não adianta você querer fazer esses comportamentos mágicos. É o fim da importação? Não. Mas até chegar o 11 do 11 pelo menos, quando a coisa começa a dar uma embalada, a gente vai ficar nesse vai e para, vai e para. Então a gente vai ter que ter um certo cuidado, a gente vai ter que ter cuidado com isso. A gente vai, de alguma forma, tá meio limitado. E tem vários itens que você consegue comprar. O pessoal que tá no grupo, hoje mesmo, eu vou colocar uma série de itens lá, tablet, por exemplo. Eu tava olhando as lojas de tablet lá e tem muito tablet passando sem taxa ou com taxas menores do que 200 reais. E aí a gente tá falando de tablets de mil, mil duzentos, mil e trezentos. E assim, ou não é taxado ou é taxado abaixo dos 200 reais. Na minha opinião, dá pra comprar, dá pra trazer. Tem alguns itens que eu jogo lá no grupo de desconto lá. Se você não participa do grupo de desconto, convido você. Tem o link na descrição do grupo de desconto e também do JR Tech Resenha. Que é o canal onde a gente dá algumas dicas sobre alguns produtos que valem a pena. Inclusive hoje eu falei sobre alguns tablets que talvez você não esteja olhando pra eles. E talvez eles sejam algumas opções interessantes. Vai ter link também no grupo de desconto. As vezes a gente tá olhando a Redmi Pad. A Cimi foi lá, colocou o link, lançou o Redmi Pad. Você vai lá, olha o preço. E assim, talvez o preço pelo que ele entrega não seja exatamente uma Brastemp. Você vai lá, olha lá o Realme Pad. E talvez ele esteja com um preço um pouco caro. É um pouco culpa do dólar que não está exatamente barato nesse momento. Mas de repente você acha algumas outras opções que nesse momento não são tão visados. E que de repente, talvez até agora você consiga pegar preços mais baixos do que se você esperar uma promoção. Tem preços, por exemplo, agora que eu tava olhando lá. Que tá na casa dos R$800,00 tablets. E aí você tem com Snapdragons da linha R$800,00. Dá aí subindo um pouquinho mais o corte de dinheiro. A gente tem Snapdragons da linha R$700,00. Tem algumas opções lá. Como eu disse, no grupo de ofertas vai ter lá alguns links lá. Então assim, a importação acabou? Não. Você tem que dar uma variada nos produtos. Tem que dar uma pensada, tipo assim, dar uma olhada. Procurar melhor e aí você vai acabar achando itens que valem a pena a sua atenção. Smartphone tá complicado? Smartphone tá complicado. E eu espero que esse cenário fique assim por algum tempo. Pra sempre? Provavelmente não. Isso é uma maré. Deve passar em breve. Eu acredito que na época do 11 do 11 vai começar a chegar uma série de coisas. Imagina começar a chegar o 11 do 11 lá. Vários pedidos. E aí, historicamente, muita gente compra no 11 do 11. E aí sim, muita movimentação não vai ter mãos pra tratar tudo que chega. E aí a gente sabe que as coisas começam a passar muito mais rapidamente. E isso vai fazer com que a sua bela e linda importação, a grande maioria, passe sem taxa. Beleza? Se não é inscrito, já sabe. Se inscreve. Ative o sininho. Eu sou o Simão Júnior. Você está no JR Tech Curiosidades. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e... Vem comigo. Vem comigo.